Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um apelo aqui, pode fazer um apelo aqui? Negócio de cílio, negócio de unha postiça, gente, pelo amor de Deus. Por que isso vai te levar, gente? Pelo amor de Deus, não dá. Vou pegar mais uma que eu recebi também muito recentemente, porque eu falei, meu Deus do céu. Ah, eu até comentei essa, vou fazer a leitura completa. Minha Nora estava se relacionando com meus dois filhos. Quando descobri, fiz um deles confessar. Olha o nível da... O que a sogra tem a ver com a história? Aí ela fala... Alô, Brasil! Ela, aí falou, né? Confiso um deles se posicionar. Ela, a Nora, né? Que ficava com dois, está tentando se fazer de vítima e dizendo que a culpa foi minha. Eu nunca gostei dela. Meus filhos nunca brigaram, mas agora, por causa disso, não se falam. E um deles até está depressivo, então... Nossa, a gente tem tanto problema nessa história. Deixa eu te contar um deles. É mãe de adulto intrometendo... Pera aí, é adulto ou é criança? Pra começar. Esses caras têm 10 anos? Adultos, não. 12 anos? 15? Então não está dando para ela falar mais. É, né? Se ela criou dois homens que não tem a capacidade de perceber que estão sendo enrolados... Não tem como ela consertar isso agora. Eles já são adultos. Então, já é um grande problema. Relacionamento, ele precisa ser blindado. Isso é a base de um relacionamento extraordinário. Ele é blindado. Blindado, inclusive, de mãe e pai. Não pode ter interferência. Aí tem a sujeita, a Nora. A sujeita. Que faz de... Gente... Aí ela pensa assim... Como ela sacaneou os meus filhos. Mas os filhos escolheram essa mulher. Eles escolheram essa mulher. Então, gente, a gente precisa aceitar, por mais que doa, as escolhas que pessoas adultos fazem. Pra uma mãe aceitar e ver o filho se sujeitar a uma situação dessa, deve ser muito difícil. Mas é adulto. E aí você nota aqui que ela fez um confessar. Não, interfere... Então ela botou um diante do outro, eu acho. E aí, olha a confusão que se... Olha o emaranhado familiar que existe aqui. Olha o padrão. Olha o padrão. Você acha que esses caras, eles estão vivenciando isso porque eles vêm de uma família incrível, com uma base sólida, com princípios na mesa? Acredito eu que não. Claro que não. Claro que não. Então, aí a sogra também não senta no próprio rapa pra falar, opa, peraí, eu apresentei isso aqui. Que provavelmente tem uma origem, né? Filhos repetem padrão. Só repetem padrão. Então, assim, é triste, né? É triste. E essa mulher, né, a menina que agora tá se colocando como vítima, provavelmente é insegura, tem baixa autoestima, provavelmente tá tentando se autoafirmar, né? Como ela viu que tem dois homens. Como é que a mulher se autoafirma? O homem é no trabalho ganhando dinheiro. E a mulher? Quando o homem tá interessado nela. Ou fazendo cílios, unha... Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um apelo aqui. Pode fazer um apelo aqui? Negócio de cílios, negócio de unha postiça. Gente, pelo amor de Deus. Como é que isso vai te levar, gente? Pelo amor de Deus. Não dá, não dá, gente. É porque assim, tá se sentindo mal, tá... Ah, eu vou... Quanto mais ela se sente pior, mais ela aumenta a quantidade de cílios no olho, gente. Não dá. Aumenta o tamanho aqui da unha, não dá, gente. Não, não dá. Isso é muito, é. Pelo amor de Deus. Aumenta o tamanho aqui da unha, não dá, gente. Aumenta o tamanho aqui da unha, não dá, gente. Aumenta o tamanho aqui da unha, não dá, gente. Aumenta o tamanho aqui da unha, não dá, gente. Aumenta o tamanho aqui da unha, não dá, gente. Aumenta o tamanho aqui da unha, não dá, gente. Aumenta o tamanho aqui da unha, não dá, gente.